Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor aqui do canal e, claro, hoje vamos para o nosso assunto... Hoje vamos para o nosso assunto que nós tanto amamos falar, os discos voadores, dessa vez em São Paulo. Tô vendo essa camiseta aqui? Ela tá disponível lá no site loja.verdademundial.com.br aqui embaixo, acesse o link e tenha as nossas camisetas aí com você. Não deixe também de conferir os links aqui embaixo, pessoal, eles são muito importantes para nós, eles que mantêm o canal funcionando, o site no ar. E você pode ter acesso a grupos de Telegram, você pode estar conectado aqui com o nosso assunto, com as nossas ideias. Outra coisa importante, claro, né? Clique no gostei, não custa nada, pessoal, e leve esse vídeo adiante. Para quem gosta de ufologia, discos voadores, o fenômeno UFO em geral, são poucos os canais que tratam isso. Muitas vezes a gente acaba desmistificando muitos dos discos voadores, tem muita gente querendo o nosso couro, pois a gente acaba mostrando que nem tudo são objetos de outros planetas. E isso muitas vezes dói em algumas pessoas. E claro, sempre que a gente pode, a gente mostra objetos que não têm explicação e que a gente acha que deve estar aqui para mostrar que sim, eles são reais e sim, eles estão aparecendo por toda parte. O vídeo de hoje é sobre São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, também é um dos céus onde mais aparecem os OVNIs. E eles, claro, são filmados por diversas pessoas em diversas cidades, não é apenas na capital. Então hoje o compilado é sobre objetos que voaram nos céus de São Paulo. Lembrando novamente pessoal, reitero aqui, o que a gente vai mostrar agora, são imagens feitas muitas vezes com o celular, não tem tamanha nitidez para chegar a detalhes da fuselagem ou o número de série do disco voador, mas são aqueles relatos aonde as testemunhas descrevem com detalhes que viram objetos se movimentando de forma estranha, pessoas que conhecem a diferença entre drones, balões e esses objetos que elas não sabiam identificar, sabem diferenciar a estação espacial de um objeto não identificado, a Starlink que muitas vezes confunde as pessoas, para quem não lembra, Starlink é aquelas estrelinhas que ficam passando, passando, passando uma atrás da outra, lá da SpaceX, Elon Musk. Então tudo isso vai ser tirado de lado e o que vamos colocar aqui hoje é para vocês conferirem os objetos que estão perambulando pelos céus. Se você tem algum desses vídeos e quer nos enviar, aqui embaixo também está o nosso e-mail, onde você pode entrar em contato e enviar esses vídeos. Então, bora conferir os vídeos. Laranja! 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 Obrigado, meu Deus. O que é isso? Olha, sumiu. Sumiu. No meio das nuvens. O que é isso? Não, não. Amém. 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 Grava, grava, grava. Mano do céu. Amém. 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 Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, comente aqui embaixo. Isso é muito importante para nós. Claro, pessoal, ative as notificações, inscreva-se no canal, é de graça. E assim o YouTube vai informar você de quando tem vídeo novo. Sempre que possível, duas vezes por semana, a gente pretende estar aqui no YouTube fazendo esse material exclusivo para vocês. Amém. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!